Olá, tudo bem com você? Você sabia que até 2035, mais de 40% da população brasileira vai ser obesa? O número é assustador e a gente vai falar sobre obesidade, vamos falar sobre cirurgia bariátrica, tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no IPP Pode Mais. Que bom que você está com a gente aqui no IPP Pode Mais, o podcast jornalístico da sua IPP TV. Hoje a gente vai falar de saúde mais uma vez, um assunto que interessa a todos nós com toda certeza e um assunto que interessa cada vez mais porque a gente tem visto números cada vez maiores relacionados à obesidade no Brasil, não só no Brasil, no mundo inteiro, mas é claro que a gente vai trazer aqui para a nossa realidade brasileira e para falar sobre esse tema, a gente está recebendo aqui o doutor André Augusto Pinto, que é cirurgião geral e bariátrico da clínica Gastro-ABC. Doutor, obrigado pela disponibilidade em vir conversar com a gente sobre esse assunto que deixa muita gente preocupada com toda certeza, né? Obrigado, obrigado pelo convite, é um tema muito interessante, acho que a gente vai conseguir tirar bastante dúvida. Não, com toda certeza, com toda certeza. E olha só, esse dado que foi divulgado aqui pela World Obesity Federation, né, é um dado assustador, né? Você pensa que mais de 40% da população vai ter problema com obesidade? É muita gente, né? Mas hoje, 60% da população brasileira já está acima do peso. É que a obesidade é uma classificação à parte, mas 60% da população brasileira hoje já está acima do peso. Em torno de 25%, 26% já tem algum grau de obesidade. E a gente vai chegar até 40%, porque está aumentando muito esse índice. Para a gente começar, então, a explicar tudo isso, o senhor já colocou um ponto aí que é importante, que eu acho importante. O que é acima do peso? O que é obesidade? Quais são os graus ou os níveis dessa... A gente pode chamar de doença, a gente pode chamar de pandemia hoje já? É, hoje... Epidemia já é. A gente está vivendo por tantas epidemias, tantas pandemias. Agora nós estamos com a dengue, passamos por uma muito grave, né? Sim. Que foi a 1N1 e outras tantas, né? A Covid. A Covid. Só que a maior pandemia do mundo é a obesidade. Hoje, existem mais obesos no mundo do que desnutridos. Você sabia? Não. Não, sabia então, mas hoje existem no mundo mais obesos do que desnutridos. Isso varia de região para região, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, 70% da população está acima do peso. Meu Deus. E a obesidade é uma classificação que pode ser feita por vários tipos, mas a gente usa o índice de massa corpórea, que é a classificação mais usada no mundo, que é o peso dividido pelo quadrado da altura. Não é fácil de fazer a conta. Uma paciente que tem 100 quilos e 1,50 m, você divide 100 por 1,5. Por 1,5 você vai achar o seu índice de massa corpórea. O normal, o peso normal é entre 20 e 25. Se você tiver entre 25 e 30, você está com sobrepeso. E acima de 30 já tem alguns graus de obesidade. Então, a obesidade de grau 1 vai de 30 a 35. A obesidade de grau 2, de 35 a 40. Acima de 40, a obesidade de grau 3, que o pessoal chama de obesidade mórbida. E existem os super obesos, que é o índice de massa corpórea acima de 50, 60, que esse é um caso à parte. A gente considera doença... Sobrepeso não é doença. Sobrepeso não é doença. É quase. É quase. É. O sobrepeso vai levar à obesidade se você não se cuidar. Então, assim, fez as contas. Está com sobrepeso, já tem que se cuidar. Ver o que está acontecendo, o que está comendo de errado, se está faltando atividade física, ou se está comendo muito doce, muito carboidrato. E aquilo que está acontecendo para tentar... Eu, por exemplo, estou no sobrepeso, emagreci um pouco, porque eu estava na obesidade de grau 1, já perdi um pouco de peso, já perdi aí uns 8 quilos, e ainda preciso perder mais uns 5 para ficar aí num peso razoável. Mas a gente tem que se cuidar. É verdade, é verdade. O senhor falou sobre os índices nos Estados Unidos e o mesmo índice no Brasil. Esses índices têm muita relação, obviamente, com o que se consome, com o que a gente come no nosso dia a dia. Os países mais ricos tendem a ter população mais obesa, ou isso é mito? É mito. Sabe qual é o segundo país mais obeso do mundo? Primeiro... Os Estados Unidos. Os Estados Unidos. E o segundo? México. Que não é exatamente... Que é um país que não é rico, mas está muito perto dos Estados Unidos e come errado tanto quanto. Mas tem muito a ver com a influência da cultura culinária norte-americana. Principalmente com a cultura, porque come alimentos super processados, então tem altas concentrações de gordura e de açúcar, que vai levar à obesidade. A gente pode dizer que o norte-americano come mal, né? Muito mal. Do ponto de vista de saúde, né? Muito mal. O Brasil está entre os 5 países mais obesos do mundo, né? É, né? Porque muito tem a ver também com a cultura criada nos últimos anos e tal. Os vilões aí do sobrepeso, doutor, quando a gente pensa em alimentação, a gente pensa nos alimentos ultraprocessados, lanches... Alimentos ultraprocessados, gorduras, frituras, enlatados, embutidos e falta de atividade física. E aí isso tem a ver também com a nossa rotina. Com a rotina do dia a dia. Porque hoje a gente fica correndo cada vez mais, com tempos cada vez mais curtos, então você acaba comendo errado. Vou dar um exemplo meu hoje. Eu já tinha esse podcast aqui marcado. No horário bom. No horário bom. Eu saí de São Bernardo, cheguei aqui uma meia hora, 40 minutos, fui ver onde tinha alguma coisa para comer. Falei, bom, vamos comer. Aí eu olhei e falei, acho que não vai dar tempo de eu me alimentar, porque eu estou com o tempo muito apertado. Aí eu podia pedir um lanche ou pedir uma comida, uma salada. Aí eu pedi uma salada e um omelete. Falei assim, vai dar tempo? Perguntei para o rapaz, em quanto tempo fica pronto? Não, acho que vai dar tempo. Cheguei aqui meio em cima da hora, mas comi melhor. Então eu podia ter comido um salgado, um lanche, um refrigerante. Mas essa é a opção que a maioria faz, né? Tipo, vou comer uma coxinha aqui mesmo e vamos lá, né? E a gente está conversando sobre para esses mais ricos ou mais pobres, esse tipo de alimento é mais barato. Os alimentos ultraprocessados, os lanches, né? Os fast foods são mais baratos. Então é mais fácil uma pessoa que não tem tanta condição e não tem tanta conscientização comer errado. É mais fácil comer mal, né? E mais barato. Eu vi uma pesquisa recentemente sobre isso, preocupante inclusive, se não me engano, da Organização Mundial da Saúde, falando a respeito de que esses alimentos ultraprocessados e essa comida, entre aspas, que não é tão boa ou enfim, que é ruim, ela está cada vez mais presente nas periferias do Brasil. Por causa da propaganda, né? E por causa da questão financeira também. Sim. Foi exatamente esse dado que o senhor colocou. É mais barato e é mais fácil. Você compra igual, outro dia eu estava vendo... Eu vou, depois que acabar o podcast, eu vou te mandar um vídeo da Organização Mundial da Saúde. Você até pode passar antes do podcast, uma sugestão. Que dura três, quatro minutos. Que eles fazem uma entrevista com várias classes sociais. Os mais pobres e os mais ricos. E assim, ambos comem errado, mas os mais pobres comem mais errado e tem muito mais falta de conscientização. Mas as pessoas com uma condição melhor também. Então, eles mostram lá. Você sabe quanto tem aquele achocolatado... De caixinha. De caixinha. Olha, se você tomar um desse ou dois por dia, você sabe quanto isso gera de açúcar? Aí eles pegam um pote de açúcar. Isso daqui que você está dando para o seu filho todo dia de açúcar. E uma coisa interessante, eles mostravam alimentos saudáveis para as crianças. As crianças até cinco anos. Então, mostravam lá uma berinjela, uma cenoura, outros... As crianças não conhecem. Mas aí... Elas não sabem o que é você. Porque elas não tiveram nunca contato. Então, é desde a escola que você tem que vir com uma mudança e uma cultura de orientação nutricional desde para os pais e para as crianças. Isso que eu ia falar. Isso vem de casa também, né? De casa. Isso vem de casa. Quer dizer, os pais precisam, desde cedo, oferecer esses alimentos para as crianças. Mas aí você tem uma série de questões envolvidas. As mães que não têm rede de apoio, que muitas vezes não conseguem, e deixam na creche, deixam não sei como... Enfim, você tem uma série de... É muito mais complexo do que você só falar assim, ah, você tem que dar alimento saudável para o seu filho. Mas, enfim, esse seria o melhor dos mundos, né, doutor? Se você tivesse uma orientação desde a creche ou desses lugares, tanto para os pais, quanto para as crianças, desde pequenos, como é se alimentar bem? Porque a criança obesa vai ser o adolescente e o adulto obeso. Isso não tem dúvida. A gente estava conversando... Uma criança que tem um pai obeso tem 10% mais do que a população normal de ser obesa. Se os dois pais são obesos, é 50% a mais de chance do que a população normal de ser obesidade. E não é por fator genético. Porque pode pensar, ah, não. Será que não é por algum fator genético? Não, não. É por hábitos alimentares errados. É uma cultura alimentar das casas. Então, a gente come muito errado, né? Todos comemos. Tem muito a ver com o que a gente faz no dia a dia em casa e passa, obviamente, para os filhos, né? A gente está todo mundo junto ali. Vamos comer tudo junto aqui. Não tem jeito, né? É. Tem exemplos clássicos disso. Vou te dar um exemplo. Vamos lá. Vamos te dar um exemplo, né? A gente vai falar depois, mas assim... Obesidade, a gente grave. Pode ser tratada com cirurgia bariátrica. Eu fiz uma cirurgia bariátrica numa família, numa família italiana, vários eram obesos e eu tinha operado já alguns obesos da família. E eu operei, assim, a matriarca da família, vamos dizer assim, que já tinha operado outras pessoas e ela tinha várias doenças, hipertensão, diabetes, porque a obesidade vai levar a outras doenças. E aí, eu fui passar a visita no dia seguinte para ver se estava tudo bem, até para dar alta para a paciente. Não, eu operei de manhã, voltei no dia à noite para ver no mesmo dia. E eu fui subindo, assim, eu fui a pé, era andar baixo do hospital, fui subindo de escada. E aí, eu fui subindo, comecei a sentir um cheiro de comida. Eu falei, mas não é possível. Não é possível. E ela estava em um apartamento, que tinha uma anteção. Falei, não é possível. E fui subindo. E eu, e aquele cheiro de comida, de comida italiana, foi aumentando, né? Pizza, para falar a verdade. Ah, tá bom. E eu fui subindo. E assim, quando eu entrei no quarto, tinha umas 20 pessoas da família. E eles estavam fazendo uma festa. E a senhorinha lá sentada, com dieta líquida, e os caras comendo pizza, e Coca-Cola. Então, não, é isso. É o exemplo típico, que se você não mudar os seus hábitos, não adianta. É, e a senhorinha só não estava na pizza também. Ela falou, ela só não podia comer, porque não podia. E se não, estava lá, né? Pelo amor de Deus, tira eles daqui. Como é que se deixaram eles entrar aí? Mas é isso. Então, é uma cultura familiar. E aí, as crianças obesas, que vão se transformar, adolescentes obesos, jovens, adultos e tal, eles têm mais riscos de doenças e eles têm mais riscos de ter problemas mais graves mais cedo, né? Se a obesidade começa desde criança, as consequências serão muito mais graves. Principalmente, porque a obesidade é um fator que diminui o hormônio de crescimento. Então, primeiro que as crianças obesas, elas não vão crescer como na taxa normal das crianças eutróficas, que a gente vê das crianças com peso normal. Então, assim, os obesos não vão se desenvolver como deveriam, tanto em altura quanto em problemas que elas vão desenvolver. Tem crianças com colesterol de triglicérides altos desde 5, 6, 7, 8 anos de idade. E aí, além dos problemas de desenvolvimento, os outros problemas vêm com o passar do tempo, com certeza, e vêm mais cedo também, né? A obesidade é uma doença crônica, evolutiva e complexa. Se você não procurar tratar ela desde o começo, você vai ter as consequências que são trágicas. Sim. Entre essas consequências, a gente pensa mais, ou a gente pensa normalmente no diabetes, na questão da alteração da hipertensão. A hipertensão, doenças cardiovasculares, diabetes, problemas psicológicos importantes também, porque, geralmente o paciente obeso é depressivo, é muito ansioso, isso pode ser até uma das causas ou consequências da própria obesidade, as compulsões alimentares, mas basicamente as doenças cardiovasculares, o diabetes, mas são inúmeras. pensar até por um problema de articulação, né? Não, os problemas motores, articulares, 3% dos pacientes, a obesidade é fator de risco para câncer, né? 3% dos obesos vão ter câncer, algum tipo de câncer. Aumenta muito a incidência de câncer nos obesos, porque obeso é uma doença que deixa o organismo inflamado, e essa inflamação vai gerando outros problemas. Tem alterações genéticas a partir daí de transformação das células. Então, obesidade, diabetes são os mais claros, mas assim, colesterol, triglicérides altos, esteratose hepática que é a gordura no fígado e por aí vai. Já que a gente está falando dessa coisa de mito e verdade, é verdade que as gerações mais jovens estão mais obesas? É, a incidência da obesidade está aumentando em todas as faixas etárias, desde as crianças até os adolescentes, porque além de tudo, a atividade física diminuiu muito, principalmente das crianças e dos adolescentes. Então, a gente falava, ficava muito tempo no computador, agora é tempo de tela, que engloba tudo. Então, eles ficam muito no videogame, no computador, no celular, diminuiu muito a atividade física, a atividade física ao ar livre diminuiu muito, aquela história que a gente brincava, jogava, saia na rua, jogava, acabou, entendeu? Alguns têm condições, outros não. Alguns têm condições em condomínios, na verdade. Mesmo assim. Mesmo assim. Mesmo tendo condições, eles não vão. Exato. Eles não vão. Mesmo tendo condições, tendo espaço, etc e tal, parece que a garotada está mais focada nas telas mesmo. antes eles se encontravam para jogar e aí podiam até fazer alguma outra coisa. Agora eles jogam online em cada um da sua casa. para jogar online, né? É, mas é online, eles estão na casa deles, eles estão deitados na cama, cada um no seu quarto e aí você nem pensava. E aí não queima a energia, não tem jeito, né? Doutor, essas questões ligadas à obesidade são questões que preocupam, como o senhor disse, desde a infância, mas elas são mais graves com o passar dos anos? Ah, sim, porque a tendência da obesidade... A partir dos 40 ela começa a ficar muito mais grave, por exemplo, as consequências. A obesidade a partir dos 40 muda um pouco de figura, porque tanto no homem quanto na mulher começa a ter alteração hormonal, né? E essas alterações hormonais facilitam que o paciente ganhe mais peso, tenha mais dificuldade de perder e é nessa idade que as doenças começam a aparecer numa incidência maior, mas mesmo assim, os obesos infantis têm hipertensão desde os 15, 16, 17 anos, esteatose hepática, que é gordura no fígado, você fizer ultrassom nessas crianças todas vão ter gordura no fígado assim, só que as complicações que vão ser acarretadas por essas doenças aparecem a partir dos 40, 50 anos. Entendi. Falando de tratamento, doutor, primeiro, o primeiro passo, quando a gente detecta o sobrepeso já é, obviamente, procurar um especialista, procurar um nutricionista e tal, e buscar uma alimentação melhor associada à atividade física. Basicamente é isso, né? Basicamente é isso. As crianças menores procurarem sempre um pediatra para orientar uma dieta, uma nutricionista... Porque no começo não é tão difícil, né? As crianças, se elas forem bem orientadas e se você mudar... Porque assim, a gente brinca que depende muito da criança, mas também depende dos pais, né? Porque falam... Ah, aquela criança toma dois litros de Coca-Cola, mas se não tiver Coca-Cola na geladeira, ela não vai... Não é? Senta lá e come uma barra de chocolate. Exatamente. Se não tiver uma barra de chocolate... Depende muito do que os pais se alimentam, porque se a criança vê os pais comendo, ela vai querer. Então tem que ter uma mudança... Exato, tem que ter uma mudança da família. E é interessante, porque quando você faz uma cirurgia bariátrica num paciente da família, como tem que mudar a alimentação, as outras pessoas da família até acabam perdendo peso também, porque você tem que mudar um pouco o hábito alimentar daquela família. Então, eu acho que tem que ser uma mudança para os pais também, né? Porque aquela história que a avó falava olha como o meu netinho é gordinho, olha como ela é bonitinha, olha como ela é saudável. Não, obesidade não é... Não é exatamente saúde. Ao contrário, é um problema que vai vir e vai colher os frutos lá na frente que são muito ruins. Então, assim, dieta, atividade física, avaliação com o nutricionista, avaliação com o pediatra e a partir daí que essa criança for se desenvolvendo, se ela continuar ganhando peso, ela vai ter que passar com o endocrinologista, com o clínico, continuar com o tratamento psicológico se precisar, nutricional e mudar os hábitos alimentares, não só os hábitos alimentares como os hábitos de vida. É fundamental atividade física e controle do... Assim, às vezes a gente no consultório, a gente atende isso, doutor, eu não sei por que eu engordo. é uma conta simples. Se você gastar menos caloria do que você ingere, essa caloria vai ser armazenada no seu organismo na forma de gordura. Ponto. Você pode comer errado, você pode ficar beliscando o dia inteiro, mas assim, dá para descobrir por que você engorda. A não ser que você tenha alguma alteração hormonal, algum problema específico que existe, mas não é a causa principal. Eu ia perguntar sobre isso. Tem metabolismos e metabolismos ou não? Tem gente que tem... Dizem, estou aqui um leigo jornalista, dizem, ah, porque o metabolismo é mais acelerado, é menos acelerado. Por exemplo, o Matheus aqui come que é uma beleza, é uma bênção, é magro como o quê, né? Eu não sei o que acontece com esse menino, professor, ver o tamanho do prato desse menino é uma coisa de louco. Não, então, mas é primeiro porque o organismo dele gasta mais energia. Eu não sei o que ele faz o dia inteiro sentado. Não, mas ele gasta mais energia. É, então, é ligado, mas primeiro porque nessa idade os níveis de testosterona dele são altos. Lá em cima, né? Aí você que gasta, que queima muita energia. E assim, ele tem um metabolismo mais acelerado, a não ser que ele tenha um hipotireoidismo, que é alguma alteração hormonal, que faça com que... Mas isso é a minoria da população, né? O que acontece é que assim, fala assim, pô, doutor, não sei porque eu estou engordando, eu como a mesma coisa do que eu comia quando eu tinha 20 anos. Não, mas o seu organismo é diferente. Só que agora você tem 40. Você precisa de menos energia, você perde massa muscular, então o que gasta muita energia é o músculo, você perde massa muscular se você não faz atividade física. Então você não precisa... E o seu organismo, os seus níveis de testosterona, tanto no homem quanto na mulher, diminuem as alterações da mulher após a menopausa, então faz com que você precise de menos energia. Só que você quer continuar comendo a mesma coisa que você comia como se tinha 20 anos. Esse excesso vai se acumular na forma de gordura. Então você tem que mudar o seu hábito, comer cada vez menos e comer cada vez uma quantidade calórica menor. Essas possíveis disfunções precisam ser identificadas através de exames específicos. Isso. Basicamente é isso. São exames básicos. Então quando chega um paciente obeso ou uma criança obesa ao pediatra, ele vai dosar a parte hormonal da criança e vai avaliar se essa criança e o endocrinologista no adulto ou o clínico geral no adulto vai analisar se ele tem alguma alteração hormonal que possa estar causando isso. Porque vira um círculo vicioso. Por exemplo, a obesidade inibe a produção de testosterona. Então é um círculo vicioso porque quanto mais obeso, menos testosterona, mais você vai acumular. E é por aí vai. Então você tem que começar o quanto antes a tentar mudar esse quadro. Com certeza. A gente vai entrar nos tratamentos mais graves daqui a pouquinho. Mas antes eu tenho dois recados para dar. Aliás, três recados para dar para você que está acompanhando aqui o nosso IPP Pode Mais. O primeiro recado é da Contabilidade Ribeiro. Você que está acompanhando o nosso podcast, se você é responsável por igrejas, por congregações, você sabe que você tem que estar em dia com Deus e com os homens. Então, o Felipe e toda a equipe da Contabilidade Ribeiro estão à sua disposição para ajudar você em toda a documentação, prestação de contas, está na época de imposto de renda. Entre em contato com a equipe da Contabilidade Ribeiro. Está aparecendo para você contabilribeiro.com.br Esse é o endereço do site. Entre lá, você vai ter toda a assessoria, vai ter todas as informações. Segundo recado para você é da nossa Editora Exion. É claro, você entra no site www.editoresion.com.br vai ter acesso ao melhor do catálogo cristão nacional e internacional. Além disso, tem bíblias de estudo, tem bíblias para você poder também dar de presente. A gente tem estudos indutivos para você usar nos seus pequenos grupos de estudo, para você usar nas suas devocionais, tem material infantil. Muita coisa boa para você na nossa Editora Exion www.editoraesion.com.br Lembrando que quando você compra na Exion, você está ajudando na obra missionária, todo o lucro da nossa editora vai para os trabalhos desenvolvidos pela Junta Missionária de Pinheiros. E eu estou destacando para você hoje o estudo indutivo Santidade do reverendo Samuel Rocha Lopes. É um estudo indutivo que fala sobre a caminhada cristã e que você pode usar tanto para o seu estudo pessoal como, nós dissemos, para estudos em grupo, para classes de Escola Bíblica Dominical. Tudo isso disponível para você então www.editoraesion.com.br E a gente tem um parceiro novo aqui também no nosso IPP Pode Mais, é a MA2 Comunicações. Fique de olho nesse recado. Se a sua empresa está com dificuldade de se comunicar com o público e ser notada no mercado, ela precisa conhecer o Outsourcing de Comunicação. Somos um time multidisciplinar responsável pela comunicação e o marketing para você focar no seu negócio. Conheça a MA2. Mais de 85 clientes, mais de 5 mil artes produzidas, mais de 10 mil horas dedicadas a projetos, mais de 100 mil palavras escritas. Atuação no Brasil, América Latina, Estados Unidos, Europa e Ásia. MA2. A ponte entre a voz da sua marca e o mercado. Tá aí, portanto, recados dados. A gente segue no nosso tema de hoje falando sobre obesidade, mas falando também sobre cirurgia bariátrica. A gente está recebendo o doutor André Augusto Pinto, cirurgião geral e bariátrico da clínica Gastro ABC. Falamos bastante a respeito da doença, alguns tratamentos e tal. Agora, como se costuma dizer, quando tudo dá errado, a gente vai para a cirurgia. É isso, né? Basicamente é isso. E aí tem vários procedimentos, né, doutor? É, eu acho que assim, o tratamento da obesidade é evolutivo. Então, o que a gente já estava conversando, primeiro nós vamos tentar mudar os hábitos alimentares, os hábitos de vida, dieta, atividade física. E a partir daí, existem etapas que a gente tem que seguir. Então, a primeira etapa é assim, se o paciente começa a fazer atividade física, se ele está mudando os hábitos alimentares, mas ele não está conseguindo perder peso, existem algumas medicações. E existem algumas medicações que fazem com que diminua o seu apetite e você consiga perder peso. Essas medicações, elas têm os seus efeitos colaterais, a gente dava muito remédio... Tinha um famoso sibutramina. Ela existe ainda, agora ela é controlada, só a endocrinologista pode prescrever. Agora nós temos outras medicações na moda, entendeu? Nós temos agora que diz que é uma aplicação que você faz... o Saksen, o Zempi, que são essas medicações... É uma vez por mês e aí três meses. Subcutâneos, tem algumas que são diárias, tem algumas que são semanais, tem algumas que são mensais. Mensais são rasos. A maioria, ou você toma uma aplicação diária ou subcutânea ou semanal. E são caríssimas, inclusive. São caras, você tem que usar por um período prolongado de tempo, tem os seus efeitos colaterais. na verdade, elas são medicações desenvolvidas para os pacientes diabéticos. E o efeito colateral disso... É tirar o apetite. É tirar o apetite e ela não só tira o apetite, como ela causa... Essas medicações, elas causam uma hipocontratilidade gástrica. Opa! É, então... Em português? Traduzando, traduzindo, traduzindo. Elas fazem com que o seu estômago faça uma digestão mais lenta. Tá. Então, ele não funciona, ele não contrai direito. Então, o que acontece? Quando você toma essa medicação, você come, parece que você está com o estômago muito cheio. E como demora mais tempo para fazer a digestão desse alimento, você demora mais tempo para se alimentar. Então, teoricamente, você perde peso. Tem alguns efeitos colaterais, que são náusea, vômito, e tem efeitos mais graves, pancreatites, porque isso pode... Porque isso mexe com a produção de insulina que é feita no pâncreas e aí você pode ter pancreatite que é uma doença mais grave e tem diversos efeitos colaterais. Ou seja, nada de você tentar se medicar com o que o amigo falou. De jeito nenhum. Mas tem muito, né, doutor? Não, e vende na farmácia sem receita. E tem, é. Então, assim, não vamos nem entrar nesse detalhe porque é pior. Não, né? Automedicação, não. Automedicação, nunca. E, assim, procure um endocrinologista porque você tem que fazer uma boa avaliação para você saber se você é elegível a usar essas medicações. Exato. Elas podem ser usadas? Podem ser usadas. Principalmente naquele paciente que é diabético e obeso. Aí você pode... Você entra com uma associação de tratamento para as duas coisas. mas se você não é diabético e se você não tem outras doenças associadas não use porque os efeitos colaterais são graves. E o que acontece? Essa medicação tem que ser usada por um tempo específico. Então, a gente faz um tratamento de três a seis meses. O que acontece é o seguinte, depois de seis meses ela para de tomar. E aí ela começa a ganhar peso de novo. Daí ela não volta no médico, ela começa a tomar de novo. E de novo, e de novo. Tem pacientes que tem anos tomando a medicação e esses pacientes... Aqui no Brasil essas drogas elas não são tão antigas, mas Estados Unidos e Europa tem pacientes com problemas sérios. É porque rola aquele efeito, o tal do efeito sanfona, né? Sim, porque assim, é um efeito colateral da medicação. Ela faz com que seu estômago funcione lentamente. Na hora que você para de tomar, o estômago volta na mão. E aí você começa a comer mais. E se você não... Voltando ao que era antes, se você não voltar os hábitos alimentares e a mudança da dívida não vai resolver. Não tem como. Mas aí a última etapa desse processo seriam as intervenções. Isso. E aí a gente passa. Não resolveu com as medicações, você não conseguiu chegar ao seu peso ideal ou aquela perda de peso que você quer, aí você parte para um procedimento. Os procedimentos, antes do cirúrgico, você pode fazer alguns procedimentos endoscópicos. Vamos lá. Que o balão intragássico. O que é o balão intragássico? Não é um procedimento cirúrgico, é um procedimento endoscópico. Você pôr endoscopia e agora tem alguns até deglutíveis. Você ingere esse balão. Ah, é? É. São novos. Ainda estão... Agora já estão sendo usados no Brasil, mas eles ainda ficaram num tempo experimental. Esse balão vai... Você engorda, ele infla. Ele vai inflar dentro do seu estômago. Ele vai ficar inflado. Um pouquinho que você coma, você já vai ter uma sensação de saciedade porque uma parte já está... Uma parte do seu estômago já está lá... Cheia. Cheia pro balão. Mas esse balão pode ficar? Não, né? São balões que são... Os balões podem ficar... Tem tempo, né? Entre seis meses e um ano. Não pode passar disso. Tem os seus efeitos colaterais, pode dar úlcera, aumenta muito o refluxo porque seu balão, seu estômago está sempre cheio, e você começa a ter refluxo. A perda de peso é em torno de 15%, que é razoável nesse período de seis meses de 15, no máximo 20%. E não trata as doenças associadas. Se você é hipertenso diabético, você vai continuar sem endovante. Aí, fora o balão, existem alguns outros procedimentos que também são endoscópicos. Existe uma... De uns anos pra cá, a gastroplasia endoscópica, que é... Vamos falar do balão. O balão não está indicado pra quem já tem obesidade grau 3, obesidade grave, que é obesidade mórbida. O balão é pra quem... Pra quem tem obesidade ou sobrepeso. Ah, pro sobrepeso também? É, pra pensar no peso ideal. Ou pro paciente que tem obesidade grau 1, que é obesidade leve, que não tem indicação de fazer nenhum procedimento cirúrgico. Ou pra aqueles pacientes que são super obesos e que precisam perder um peso, um pouco de peso pra poder fazer a cirurgia. Tá. Então, aí você põe o balão, esses pacientes perdem um pouco de peso e aí você faz a cirurgia, né? E tem a gastroplasia endoscópica, que é feita por endoscopia, onde você grampeia o estômago e deixa ele menor. A perda de peso é em torno de 20% a 25%, ou um pouco mais. Também não trata as doenças associadas, mas ela tende a, depois de 3 a 5 anos, esses pontos, eles afrouxam. Então, eles também não são... não é um procedimento definitivo. Mas como o senhor disse, esse procedimento também não é definitivo? quer dizer, também acaba não resolvendo o problema efetivamente, né? Isso. Não resolve, porque depois de 3 a 5 anos, esses pontos vão afrouxar. E são indicados pra aqueles pacientes, e vai ter o reganho de peso, é indicado pra aqueles pacientes que têm obesidade gra 1 ou sobrepeso, ou então pra aqueles pacientes que têm alguma contraindicação de fazer um procedimento cirúrgico, algum procedimento, algum problema cardíaco, ou pra aqueles pacientes que têm medo da cirurgia. Tem aqueles pacientes que têm medo da cirurgia. Esses procedimentos, então, doutor, eles seriam indicados por um tempo em conjunto com reeducação alimentar? Sim. Seria isso? A ideia seria essa? Os pacientes vão fazer o procedimento e vão ser acompanhados por um endocrinologista, por uma equipe multidisciplinar, por um nutricionista, e principalmente depois que você fizer essa cirurgia, principalmente depois de 2 a 3 anos, é que você tem que tomar mais cuidado, porque daí se você não tomar cuidado vai haver um reganho de peso. E aí, chegamos na cirurgia bariátrica. A gente chama de cirurgia bariátrica e metabólica, porque ela é bariátrica porque ela perde peso, e ela é metabólica porque além de perder peso vai tratar as doenças associadas relacionadas à obesidade. Tá. Primeiro, eu queria que você explicasse pra gente qual é a indicação. Porque muita gente, acredito eu, que talvez procure pelo senhor e por outras cirurgiões e que não tem indicação pra essa cirurgia. Isso acontece muito? Muito, muito. Hoje a população tá um pouco mais esclarecida. Então, geralmente quando ela vem é porque ela já fez a conta no índice de massa corporal na casa dela. Passou no endocrinologista. Já estava passando com endocrinologista há muito tempo. Hoje, muito, hoje a gente, mais da metade dos pacientes que a gente opera são indicados pelos próprios médicos. Ou próprio endocrinologista, ou próprio cardiologista, ou nutricionista. Olha, a gente já tentou. Você tem doenças associadas, você precisa fazer a cirurgia. Vou te indicar porque é o melhor tratamento. Então, a cirurgia bariátrica é o melhor tratamento pros pacientes com índice de massa corpórea acima de 40. Obesidade grau 3, que é a obesidade grave, que a pessoa chamava de obesidade mórbida. Ou pra aqueles pacientes que tem obesidade grau 2, moderada, que é índice de massa corpórea entre 35 e 40, com doenças associadas. Que são muitas. doenças hipertensão, diabetes, colesterol, triglicérides altos, esteratose hepática, que é gordura no fígado, problemas ortopédicos, apneia do sono, doença do refluxo gastroesofágico, que pode ser muito grave nos pacientes obesos, ovários policísticos nas mulheres, depressão. Hoje, é uma gama grande de patologias. Então, se você fez tratamento por mais de 2 anos, tem 2 anos, tem as doenças associadas, não conseguiu perder peso, o melhor tratamento é a cirurgia bariátrica. Primeiro, porque é um procedimento definitivo que vai, além de perder, fazer com que você perca peso, vai fazer com que você trate as suas doenças. Você vai curar da sua hipertensão, curar não, vai tratar a sua hipertensão, vai tratar a sua diabetes, todas as doenças associadas à obesidade. Hoje, é claro, se você conseguir perder peso sem ter que operar, é muito melhor. Mas, estatisticamente, esses pacientes com obesidade grau 3, índice de massa corporal acima de 40, menos de 5% conseguem perder peso e manter o peso. Ou seja, a cirurgia está bem indicada nesses pacientes. Entendi. E aí... E a perda de peso, só... Pois não. A perda de peso é muito maior com a cirurgia bariátrica. Então, a perda de peso é em torno de 40% no decorrer de um ano, um ano e meio. E é proporcional ao peso inicial. Então, o paciente que tem 100 quilos vai perder em torno de 40 quilos e ficar com 60. Em uma média, entre 30% e 40%. O paciente que tem 200 quilos vai perder 80, 100 quilos. Esses pacientes são muito pesados e perdem até mais peso. E vai tratar as doenças associadas, o que vai melhorar muito a qualidade de vida dele. É verdade. e quais são as contraindicações para essa cirurgia, doutor? As contraindicações são, hoje em dia, com a técnica cirúrgica muito mais avançada, a gente faz a maioria das cirurgias hoje aqui no Brasil ou por videolaparoscopia ou por robótica, aquela cirurgia convencional aberta que tinha muita complicação, não é feita nem no SUS. Nem no SUS. Ainda faz em alguns lugares, mas a incidência, a porcentagem é muito menor. Hoje a cirurgia é por videolaparoscopia. As técnicas, os materiais, os cirurgiões estão muito mais capacitados. Então o risco é muito pequeno. O risco de uma cirurgia bariátrica hoje de riscos graves estão muito perto de uma cirurgia, por exemplo, de retirada de vesícula. Entendi. O que se faz numa cirurgia bariátrica do ponto de vista prático? Basicamente, a gente tem dois tipos de cirurgia bariátrica que são feitas no mundo. Existem várias técnicas, mas 96% a 98% das cirurgias do mundo são através de duas técnicas. Uma é a gastrectomia vertical, que a gente chama de desliv gástrico, que a gente deixa o estômago pequeno. Quanto pequeno? A gente tira 80% do seu estômago. Caramba! 80%? 80%. Pequeno mesmo. Pequeno mesmo. Ele vai ficar com uma capacidade com reservatório entre 50 e 100 ml. E aí você vai perder, é uma cirurgia mais fisiológica, porque você não mexe em nenhuma outra parte, a não ser deixar o estômago pequeno. Então você vai comer pouco, mesmo que você não queira. Você vai comer pouco porque isso não cabe. Porque não cabe. Se você comer a mais, você vai regurgitar o alimento. Não é nem vomitar, é regurgitar o alimento. E essa é a cirurgia mais feita no mundo. 60, 70% dos pacientes que são submetidos à cirurgia bariátrica são através dessa técnica. Outra técnica, que é feita bastante aqui no Brasil, até mais do que no resto do mundo, que é o bypass gástrico, que é uma cirurgia que você deixa o estômago pequeno, em torno de 4 centímetros, a capacidade dele também vai ser em torno de 50, 100 ml. E além disso, você vai fazer um desvio no intestino. Esse desvio no intestino vai fazer com que a comida não passe por um quarto do intestino delgado, que é o intestino fino. Então, é uma cirurgia restritiva como a outra, porque o estômago vai ficar pequeno, mas é uma cirurgia que a gente chama de desabsortiva porque não vai passar por um pedaço, por uma parte do seu intestino. Isso vai fazer com que você não absorva tanto essa gordura e você vai conseguir perder mais peso. Tem indicações para cada um. Então, é isso que eu ia perguntar. Cada um, são cirurgias diferentes para casos diferentes. A gente tenta elencar, escolher cada paciente para uma melhor técnica. Basicamente, hoje, o bypass gássico, que é essa cirurgia que a gente mexe no estômago e no intestino, é feita basicamente para os pacientes diabéticos. Por quê? Porque quando a comida não passa por essa primeira porção do intestino, que a gente vai fazer o desvio, é que você estimula a produção de insulina, então você vai tratar a diabetes dele. Então, os pacientes diabéticos precisam fazer bypass. Um efeito colateral da gastrectomia vertical, do eslivio gássico, é ter muito refluxo. Então, aquele paciente que já tem refluxo, que já tem uma doença que se chama hernia de ato, que você tem esofagite grave, esse paciente não pode fazer a gastrectomia vertical, tem que fazer bypass. Então, bypass, basicamente indicado nos pacientes que são diabéticos, diabéticos, nos pacientes que têm muito refluxo e também naqueles pacientes, principalmente as mulheres, que comem muito doce, que são muito compulsivas por doce ou que beliscam muito. Porque quando você faz o bypass e você faz esse desvio do intestino, a comida cai muito rápido na parte do meio do intestino. Isso dá uma coisa que se chama síndrome de dumping, que é uma sensação de morte iminente. Você passa muito mal. É lógico que os níveis são variados, mas dá uma sensação de mal-estar, tontura, fraqueza, taquicardia, náusea, hipotensão. Então, você passa tão mal que teoricamente você não vai querer comer de novo o doce. Então, se você for uma pessoa que seja compulsiva por doce, se você fizer bypass, teoricamente... Você vai diminuir a compulsão, você vai passar mal. É, e aí você não vai comer. Então, basicamente, e o resto a gente faz a gastrectomia vertical, que é mais fisiológica, mas que pode acarretar a complicação, assim, a tardia do esliv e da gastrectomia vertical, é principalmente piorar o refluxo. E ambas podem ser feitas em qualquer idade. O que importa é a indicação do grau da doença, do grau da obesidade. É, isso. Depende do grau da obesidade, das doenças associadas. Mas adolescentes, por exemplo, já podem fazer essa cirurgia. Então, a gente opera pacientes... Geralmente, a partir dos 18 anos. Entre 16 e 18, se o paciente já tem um nível de obesidade muito alto e já tem doenças associadas muito importantes, a gente também faz. Desde que seja autorizado por família, passe com controle psicológico e psiquiátrico, porque às vezes esses pacientes não têm muito controle nessa fase para se adaptar à cirurgia, porque não é fácil. Primeiro mês é só dieta líquida, nunca mais vai poder comer, come agora, vai ter que comer pouquinho, várias vezes ao dia, tem que mudar muito os hábitos. E às vezes eles saem. Então, essa cirurgia, ela envolve uma equipe multidisciplinar, né, doutor? Sempre. Por isso que ela tem que ser feita com uma equipe multidisciplinar, por um cirurgião bariátrico capacitado, que seja membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, porque assim, eu brinco com os pacientes, a cirurgia dura em torno de uma hora, inclinação de dois dias, o afastamento do trabalho é por duas semanas, dieta líquida 30 dias e depois você vai ter o resto da vida para cuidar da sua cirurgia, que vai depender muito mais do paciente do que a gente. Então, a gente brinca que casa com o paciente, porque esses pacientes têm que fazer consultas periódicas, no começo mais frequentemente, depois, a cada seis meses, cada ano, com o cirurgião, com o endocrinologista, com o psicólogo, com o nutricionista. Você precisa de uma boa avaliação pré-operatória com uma equipe multidisciplinar, primeiro para saber se tem alguma doença associada relacionada à obesidade e tratá-las, e segundo, preparar esse paciente tanto para a cirurgia quanto para o que vem depois. Exato. Doutor, é verdade que essas cirurgias, elas podem, de alguma forma, ser, entre aspas, vamos dizer assim, perdidas, porque se a pessoa, ela começa comendo pouco, mas se ela gradativamente for aumentando a quantidade de ingestão de alimentos, o estômago, ele vai, não sei se o termo é crescendo, ou isso é mito, o estômago cresce. Não, o estômago nem cresce, nem dilata, como eles falam. Não, o que acontece é o seguinte, é que os pacientes, eles vão se adaptando à cirurgia. Lógico, uma complacência do estômago sempre tem, ele vai se adaptando melhor, no começo ele come bem pouco, depois ele consegue comer uma quantidade de comida razoável, mas é o que eu estou falando, se você não mudar o seu óbito alimentar, não resolve nada. Por quê? Porque não adianta você comer pouco e comer errado. Não adianta você comer pouco e ficar beliscando o dia inteiro, comendo o dia inteiro. Você pode beliscar o dia inteiro se você quiser. Deixa do lado de onde você trabalha, se você trabalha home office, por exemplo, um pote de jujuba. Isso, boa. Ia falar bala, o chocolate, e fica comendo o dia inteiro, comendo o dia inteiro. A quantidade de caloria que você está ingerindo, é lá em cima. É lá em cima. Então assim, além da, a cirurgia é uma ferramenta. Se você não mudar os seus hábitos alimentares, seus hábitos de vida, também não adianta. Também não adianta. Não é milagre. Não tem milagre. A cirurgia não é milagre. Se você fizer tudo certinho, você vai perder peso, você vai tratar as doenças associadas e vai manter esse peso. Mas é o que eu falo para o paciente. Se você voltar a fazer o que você fazia antes e comer errado, não vai resolver. Até porque assim, você vai comer pouco. Se você comer pouco e errado, uma dieta que não seja balanceada, comer só carboidrato, só besteira, só gordura, você vai ficar com desnutrição, você vai ficar com outros problemas relacionados à cirurgia. Bom, o senhor falou a respeito das cirurgias mais comuns e que elas são feitas inclusive pelo SUS e essa era uma dúvida. O SUS cobre esses procedimentos? Cobre. Em que circunstâncias? Não, nos mesmos moldes. Só tem que esperar mais. Exato. A indicação é a mesma. O negócio é a fila, né? O problema é a fila. O Brasil opera 3% dos pacientes que têm indicação de cirurgia bariátrica, por exemplo. Só 3%. E como a obesidade cresce muito mais do que isso, a gente vai sempre ter muito mais pacientes para operar. E o SUS, as filas são muito grandes. E aí o que acontece é assim, tem muita gente na fila, os exames começam a vencer, você tem que fazer tudo de novo, é um retrabalho. Então, é feito, mas são alguns hospitais que fazem a cirurgia bariátrica pelo SUS e a quantidade, o número de cirurgias é muito insatisfatório porque o país precisa. Agora, do ponto de vista de pesquisa e tecnologia, doutor, o que vem pela frente quando a gente fala nessa questão de combate à obesidade, principalmente relacionada às cirurgias? Olha, relacionada às cirurgias, existem algumas técnicas que são desenvolvidas cada vez menos invasivas, até por endoscopia, mas a gente acha que a cirurgia robótica vai melhorar um pouco isso, mas a gente não pode falar que nunca tem pouca coisa a ser desenvolvida, mas a curto prazo a cirurgia já tem... Está bem resolvida. Está bem resolvida. Vai ter materiais melhores, equipamentos melhores, mas pouca coisa vai ser feita. Técnicas talvez sejam ajustadas, mas a cirurgia bariátrica já cumpre o seu papel. Ela já tem a sua função, já cumpre o seu papel. E muito bem. O que eu acho que pode ser desenvolvida são algumas medicações que talvez tenham menos efeitos colaterais, com menor custo, e que talvez você possa usar para alguns pacientes para que eles consigam perder peso sem ter que fazer a cirurgia. Entendi. Talvez, mas é o que eu falei, depende muito do paciente. Se elas forem muito caras, você não vai conseguir atingir uma porcentagem da população. Uma porcentagem importante da população. É, custa mil, dois mil reais por mês de tratamento. Não dá, não tem condição. Agora, do ponto de vista de conscientização, para a gente não chegar nesse número aqui de mais de 40% da população brasileira até 2035, o que precisa ser feito? Olha, eu acho que a gente precisa fazer uma conscientização, políticas públicas, desenvolvimento de parcerias também com as empresas privadas, para que a alimentação seja mais saudável. Então, os alimentos ultraprocessados, eles vão ter que, em algum momento, mudar suas características. Não pode ter uma concentração de gorduras, de sódio, de açúcar, tão altos. Ou você vai ter que ter uma regulamentação para isso, que talvez seja mundial, não sei. Mas, assim, a gente tem que conscientizar a população e com políticas públicas. Porque isso tem que começar das crianças e das famílias. Entendeu? Agora, se você... Aqueles que já são obesos cronicamente, que não... que querem... porque existe um paciente que é obeso, tem muitas doenças e quer continuar obeso. Eu falo, não... Ok, estou bem assim. Ok, estou bem assim, vou continuar assim. Não, mas você está doente, você vai ter complicação séria. Bom, na Covid, 80% dos pacientes que estavam internados em UTI eram obesos. Eram obesos. Eu me lembro disso. Sabe? Por quê? Porque... Era uma das comorbidades, né? Mais altas. Mais altas. Por quê? Porque esses pacientes são pacientes que têm muitas doenças associadas. São pacientes inflamados, né? A obesidade causa uma inflamação em todos os tecidos, que vai causar um monte de doenças. Então, assim... Entendi. Se a gente não tiver uma conscientização, uma mudança de paradigma da obesidade, as pessoas precisam saber que a obesidade é uma doença. Sim. E que ela vai ter o seu custo lá na frente. E políticas públicas. Se a gente não mudar... Esse é o caminho, né? É o caminho. A gente não vai conseguir. Esse é o caminho. A gente viu agora aí as embalagens trazendo as informações de alta concentração de sódio, alta concentração de açúcar. De alguma forma ajuda muito? Já viu o tamanho das letras? Já, já vi. Achei pequeno, inclusive. Não é? Acho que tinha que ser igual do cigarro. Exato. Exato. Vai morrer de câncer. Aí bota o cara lá morto já quase. É isso aí. Tinha que ser nesse nível, né? Mais ou menos. Mais ou menos. A gente já tinha visto essa experiência das indicações e tal. na Europa, por exemplo. Isso acontece lá há muito tempo. E parece que mudou muito pouca coisa também, né? É, mudou muito pouca coisa, mas o índice de obesidade na Europa é muito menor. Porque a conscientização sobre a alimentação lá é muito maior. Mas tem a ver com a história alimentar também. A história alimentar, a escola... O continente, é. Aí voltamos na conscientização, né, doutor? Voltamos nesse ponto aí. Eu acho que é conscientização e orientação, né? As pessoas têm que ser orientadas. Se elas não sabem, elas não vão se cuidar. É, não tem jeito. Doutor, eu queria que o senhor deixasse seus contatos, quem quiser conhecer mais a respeito do trabalho, né? Você está na Clínica Gastro ABC, site, Instagram, quais são os caminhos? Estamos no site, no Instagram. Procura Clínica Gastro ABC, tanto no Instagram quanto no Facebook. Tem o nosso site Clínica Gastro ABC. Boa. Melhor caminho. Vocês vão achar os nossos contatos, podem passar comigo. Nós somos uma equipe de 20 médicos. Operamos aqui em São Paulo, no Grande ABC. Então, a gente vai atender e acolher vocês e tratar a obesidade como tem que ser tratada, como uma doença. Com certeza, doutor. Obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade. Passou rápido, né? Passou rápido. Falei que quando a gente faz os podcasts na clínica dura duas horas e o pessoal fala para, para, para. É, sempre passa. Obrigado pela disposição em estar com a gente aqui participando do podcast. Volte sempre aqui na IPPTV, viu? Obrigado. Está aí, doutor André Augusto Pinto, cirurgião geral e bariátrico, Clínica Gastro ABC, participando com a gente, falando desse tema tão importante, né? Obesidade, cirurgia bariátrica, enfim, falando com você a respeito desse tema aqui no nosso IPP Pode Mais. A gente se encontra aqui na programação da IPPTV. Comecinho do podcast, o doutor André falou a respeito de um vídeo. a gente vai encerrar o podcast, então, mostrando para você esse vídeo. Fique atento. Até a próxima. Deus abençoe a sua vida. Tchau, tchau. Sinto muita dor nas pernas e quando eu ando, aí eu não me aguento mais. E o que ela mais gosta? Ela gosta de comer de tudo, na verdade, né? McDonald's, salgadinho, refrigerante. Com que frequência você gosta de tomar refrigerante? Todo dia eu tô comendo. E de saúde? Ouvi dizer que teve um probleminha aí. O que aconteceu? Ah, eu tive artrite trombose. E como é que foi? Como é que você... O que você sentiu? O que aconteceu? Ah, eu parei de andar, minha perna ficou doendo, aí eu não conseguia andar. Por causa da artrite, meu braço ficou assim, não conseguia mexer direito. Troquei o leite materno pela Coca-Cola. Geralmente ele bebe um por dia. Você toma isso daqui todo dia? Mas na escola, eu moro aqui em casa, não. Tem açúcar aqui? Não. É, eles gostam, é porque eu tenho outro filho de 11 anos, eles gostam. Mas é óbvio como eles gostam. Quantos saquinhos de açúcar vocês acham que tem dentro dessa latinha? Um. Nenhum? Acho que tem três. E se eu te contar, segura aí, que tem sete saquinhos numa latinha dessa. Sete nessa aqui. Olha o absurdo. Sete? Nossa senhora. Se uma pessoa beber uma latinha de refrigerante por dia durante sete dias, ela está consumindo 259 gramas de açúcares aproximadamente. Acho que é até muito, bastante. Muito. Caraca. Meu pai, você acha muito, Silvia? É um absurdo. Muito, muito. Isso é um absurdo. Bom, uma pessoa que consome uma latinha de refrigerante por dia durante um mês, ela está consumindo um quilo, 110 gramas de açúcar aproximadamente. Muito açúcar, né? Um quilo, 110 é muito açúcar. Quem aqui vai continuar tomando refrigerante? Eu. Eu. Você sabe o que é isso daqui? Ela sabe muito. Quem gosta? Quantos desse você toma por dia? Dois. Dois? Dois em uns quadros, se deixar. Acho que só um saquinho de um pequenininho. Três frascos desses aqui. Que soma são seis saquinhos de açúcar. Aí dentro. Você conhece esse produto? Sim, acabei de demorar um pacote desse. Tem gordura aí? Tem, um pouco. Sempre tem. Não dá pra sentir muito, né? É bem sequinho. E se eu te disser que tem 77 gramas de gordura? 77? Nesse pacote? Dá pra fazer arroz, feijão, macarrão. Passa a semana inteira? Passa a semana inteira. Eu fico imaginando o quanto eu já consumi de óleo só nessas batatinhas. Tô impressionada. Uma criança comendo o preço de óleo, né? Quer dizer, um salgadinho. Um salgadinho. Um salgadinho. Um salgadinho. Essa fruta aqui, você sabe qual que é? Ah, uma manga. Um abacate. Eu não como muito abacate. É um rabanete? Um rabanete? Isso daí? Eu não sei, não. Não. Não sei. Não. Eita, tá difícil. O que é isso daqui? Ah, é baratinho. Você gosta? Gosto. Isso aqui? Sim. Cebola? Não. Quando você abre isso daqui, você come quantos? Eu como tudo. Ele falou pra avó dele que tinha que furar um buraco na barriga dele pra tirar a gordura dele. Bom, quando ele anda um pouquinho a mais, ele sente muita dor nas pernas, mas eu acho que é por causa do peso, né? E refrigerante? Não, refrigerante tá menos também. A gente tava tomando mais é suco. Suco de cachimbo? É o suco que você faz? Não, é suco que eles importam. Deu e vale. O segredo é carinho. Qual que é o nome do seu filhinho? Guilherme. Quanto tempo ele tem? Seis meses. Ele toma três mamadeiras de leite ninho, três mamadeiras de leite com arrozina e uma vez no peito. E aonde você aprendeu da leite em pó? Com a minha mãe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti